Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, se inscrevam no canal, já dê o seu like e fica aqui comigo. Pra você que tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cômula Ferrari e hoje eu vou fazer um olho preto, porque eu, né, tô glam, assim. Já estou com a minha pele pronta e vamos começar fazendo um olho bem bafo preto. Já tô com a minha pele pronta, já passei corretivo e pó compacto na pálpebra pra gente começar a fazer o olhinho que eu quero, que é um olho escuro. Eu não gosto do olho muito preto, não, porque às vezes eu acho que dá a impressão da gente ser meio panda, entendeu? E eu vou colocar um pouquinho mais de pó compacto aqui embaixo pra se cair um pouquinho, eu tiro depois, tá? Então você coloca um pouquinho de pó aqui pra se caso caia, depois é só você varrer esse pó. Entendeu-me? Então vamos lá, vou pegar a minha paletinha de sombras que vai chegar já já pra vocês da Miss Rosé. Vou pegar o marrom que tá aqui. Esse aqui, ó. O marronzinho, santo marrom. O marrom é incrível. E vou passar na minha pálpebra. Como eu quero um olho escuro, bebê. A gente vai arrasar. Mas não precisa ser preto, preto. Porque como eu disse, às vezes o preto é traiçoeiro. Aí eu venho com o pincel de esfumar. Um pincelzinho gordinho que você tem aí em casa. E eu vou pegar essa cor aqui. Esse pêssego, um laranjinha que você tiver. E bem de levinho, a gente vai fazendo assim, ó. Pra dar uma vida e tirar a seriedade. Você só vai esfumando, ó. Bem de levinho, com a mão leve. Não acarca em nada, não. Porque senão parece que a gente deu uma errada e deu um soco assim na cara, sabe? Bem levinho a gente vai fazendo, ó. É muito fácil fazer uma make preta, bonita, babado. Sem ficar com aquela cara de quem apanhou, dormiu maquiada, sabe? Ó. Meio caminho andado já foi. Tô com o marronzinho, passei esse pêssego aqui, ó. Pra dar uma esfumada, pra encontrar ali, misturar com o marrom. Agora eu vou vir com o preto. Agora é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Mas as minhas maravilhosas conseguem. Vou pegar esse aqui. Esse pincelzinho também, que é um pouquinho gordinho. Dá uma olhadinha assim. E só uma batidinha no preto. bem de leve, porque eu vou passar ele só aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Só no cantinho. Vou fazer como se fosse um C, ó. Um C, ó. Só no cantinho. Só no cantinho. Como se fosse um C. Porque a gente vai finalizar mesmo a make. Uma make babado. É com o delineado, entendeu? Aí você dá uma olhadinha, vê se os dois lados estão iguais, se não ficar torta, se não ficar, né, zarôia. E agora a gente vai vir com o delineado. Claro que eu vou usar o meu queridinho. Da Miss Rosé by Pamela. Foca. Foca. Não quer focar? Não tô nem aí. Então a gente vai fazer um delineado bem bonito. Vamos tentar, né, bebê? Porque tem dias que o delineado não sai. Aquele dia que você quer que o delineado saia, ele não sai. Então a gente vai vindo aqui, ó. Eu faço como sempre, eu já ensinei vocês, bem rente. Auxílios, ó. Bem rente. Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês verem a tia. Bem rente, né? Agora é a hora. Aí agora a gente vai crescer ele. Então é sempre nesse meinho aqui, ó. Nessa marquinha d'água, tá? Aí você pode... Vou fazer um pouco mais puxado hoje. E daí você vem daqui do meio e encontrar o resto. Ó, ó, ó. Que delineado bonito. Epa, Melitia. Se vocês verem meus vídeos antigos, vocês vão rir de mim. Porque o meu delineado não era tão bom. Ainda não tá dos melhores, hein? Mas, ó. Eu pelo menos já não puxo mais o olho assim. pra fazer um delineado. Porque acho que faz caca. Então esse delineado aqui tá pronto. Ó, eu pinto bastante os pelinhos aqui dos cílios pra ficar bem preto. E eu vou para o outro lado. No meio... Acho que tá certo. Acho que eu acertei. Acho que eu acertei. I have a curve. Deu certo, gente. Deu certo. Aí agora... Eu mania de fazer assim, mas não pode, porque senão um delineado sai errado. Entendeu? E agora a gente faz ele bem bonitinho aqui. dá uma ajeitada. Como eu já terminei o preto, que era o medo de borrar e tudo mais, eu vou tirar... essa marca aqui. Se não... E agora a gente vai terminar os nossos olhos. Agora a gente vai ir pra parte de baixo desse olho, que é o acabamento final, que é o tchan da coisa, que é o glamour, que é o tchanananana, entendeu? Ainda com o meu delineador, eu vou passar, ó, bem rente aos cílios, tá? Bebê, é rente aos cílios. Rente aqui em cima dos pelos mesmo, ó. Rente aos cílios. Entendeu? Vou passar também aqui dentro, ó, porque eu quero um olho bem preto, ó. Tão vendo? Dentro da marca d'água aqui de cima e na de baixo. O que eu quero hoje é esse olho bem preto, mas sem eu precisar usar tanta sombra preta ali em cima, que é mais difícil de manusear, borrar e tudo mais. Mas mesmo assim, eu quero um olho preto. Então eu vou passar o meu delineado aqui, que ele não vai borrar depois também. Às vezes um lápis preto borra. Passei na linha de baixo e na linha de cima. O delineador. Tudo certo. Agora a gente vai vir e esfumar. A gente vai pegar o marronzinho aqui. Aqui, ó. E essa make, essa base da make, é super corinha. Assopro pra não pingar mais nada aqui. É super corinha porque... Aí quando você faz assim, ó. Nossa, quanta ruga. Quando você faz assim, faz uma bolsinha aqui, né? É essa bolsinha que você vai pintar. Pintar. Falei igual a minha avó agora. Por quê? A gente passa o marrom e não o preto. Porque fica mais bonito, olha. Mentira, é porque o preto vai ficar... Sabe? Uma coisa muito chamativa. E o marrom não, ele dá um acabamento melhor. Então, tá vendo? Ó a diferença. Olha só que mal acabado e olha só com acabamento. Fica muito melhor. E vocês estão vendo que eu tô ensinando esse olho aqui pra vocês? Preto. De uma maneira super simples, que é como eu gosto de fazer, como eu aprendi olhando várias outras pessoas, fazer vários outros olhos pretos. Mas que eu nunca... Eu achava, tipo, ou muito too much, que eu não gosto daquelas coisas puxadas, sabe? daquelas coisas caricata demais. Eu acho esse mais chique e usável, assim, pra praticamente tudo. Pra tudo que você quiser. Olha que lindo que fica. Isso que eu nem terminei. Agora, a gente vai dar um pontinho de luz. Como eu quero a maquiagem mais escura, eu não vou iluminar aqui no centro, não. Mas olha que bonito que ficou. Eu não vou iluminar no centro, não. Vou iluminar só aqui um pouquinho, assim. Se eu iluminar... Ai, pelo menos aqui não, hoje eu só cuspe. Ah, minha filha, é meio cuspe no meu olho. Não tem nada de olho aqui, não. Vou iluminar assim, só uma bordinha, sabe? Uma bordinha, uma entradinha, assim, ó. Só pra... Ah! Nossa, que brilho de olhar, entendeu? Porque olha a diferença que dá. Vocês estão vendo que dá? Que abre um pouquinho mais o olhar, esse brilho aqui no centro. Eu gosto muito. Ó. Aí vou dar uma reforçada aqui em cima, que é pra fazer o acabamento. Meu olho está quase finalizado, bebê. Agora... Tamar, eu vou passar um rímel. E vou carcar esse rímel. Esse rímel também é o meu, da minha linha. Não é porque é meu, mas quem usa, quem comprou, já sabe que ele é muito bom. Eu não tô nem usando, não estou mais nem usando cílios postiço, porque bebê, esse rímel, ele tá, assim, sensacional. Ele tá muito, muito, muito incrível. Olhem isso. Uma camada que eu passei. Uma camada. Olha a diferença. Conseguem ver? Uma camada. Eu passo, tipo, umas quatro. Pra ficar com efeito bem boneca. Então, eu passo umas quatro camadas desse rímel. Aqui embaixo também. A gente vai passar pra realçar mais ainda o marrom, o nosso esfumado. Olha que olho preto. Sem ser aquela coisa... Ah! Sabe aquele preto que fala assim, meu Deus do céu! O que é que aconteceu? Coitada dessa menina. É um preto chique. Um preto moderno. Olha que lindo que ficou. Aff. Amei. Beijo, Pamela. Você tá arrasando nas maquiagens. É sério, gente. Eu fiquei um tempo sem fazer make pra vocês porque eu não tava satisfeita com o meu acabamento. Então, eu fui fazendo uns cursinhos. Fui me aprimorando, né? E daí a gente volta. E agora eu vou passar um batom. Vou passar um nude. Vou passar esse aqui, ó. Que é da minha linha também. Que ele é maravilhoso. É um nudezinho assim, bem basiquinho, sabe? Ó, bem cor de boca. Super fácil de aplicar. Eu gosto de deixar a boca mais arredondada pra ficar mais feminina. Nosso rosto inteiro a gente tem que deixar... Tentar deixar as coisas mais arredondadas pra dar uma simetria. Porque se a gente deixa a nossa sobrancelha, aquele traçado, tipo... Aí fica um símbolo da Nike, sabe? Aí a boca assim. Aí não dá. Fica tudo muito feio. Então deixa... Vamos deixar mais natural. Eu passo um pouquinho fora da linha. Mas mesmo assim deixando o contorno dela mais natural. pra quem acha, ó. E esse aplicador é muito bom. Porque ele já faz o papel do lápis também. Gente, tô me achando. Posso ir até pro Oscar. Hum, hum. Então é isso, meus amores. Minhas maravilhosas. Espero que vocês consigam reproduzir essa make aí em casa. Uma make preta. Uma make mais glam. Uma preta. Uma make preta mais chique. Sem ser aquela coisa bizarra que às vezes a gente vê por aí. Mas preta com marrom chiquérrima, linda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like aqui. Comenta. Deixa nos comentários também. Eu vou agradecer e você vai me ajudar demais. Um beijo pra vocês e até a próxima. E aí